Durante a folia junina, que vai até o fim do mês, vários eventos serão realizados, como os tradicionais arraiais. Para garantir a segurança das famílias que vão até esses locais, o comando do 2º Batalhão de Polícia Militar de Caxias já montou o seu esquema de segurança, com aumento de efetivo policial e viaturas. Nós estamos montando justamente um esquema de segurança que vai implementar e vai somar para que a gente possa estar em todos os arraiais. A PM destaca que os casos mais comuns que acontecem nos locais de festas são desordem e brigas provenientes do consumo de bebidas alcoólicas. Rondas no centro comercial e patrulhamento em bairros da cidade, além da realização de blitzes, também serão feitas durante o período. Vamos reduzir a nossa administração nesses períodos de festejo junino para que a gente possa somar na rua. E a nossa estratégia justamente é montar maiores guarnições, guarnições reforçadas, com policiamento motorizado, policiamento a pé. E justamente também uma demanda maior para a nossa tropa especializada, que é a Força Tática e o GOI, que estarão também rodando nesses arraiais. A Polícia Militar conta com o apoio da Polícia Civil, que estará com equipes de plantão para o registro de qualquer ocorrência, assim como para os autos de prisão e investigações criminais.